E a Prefeitura de São José dos Campos lançou hoje o programa Procon Digital. Além do atendimento presencial, o órgão poderá ser acionado agora por um aplicativo de celular, por e-mail ou pela internet. Os consumidores poderão fazer denúncias, verificar processos e autuações, além de outras funções. Também será possível renegociar diretamente dívidas. O objetivo da administração é diminuir os prazos para as audiências e acelerar os processos. O serviço deve começar a operar em quatro meses. Os detalhes já estão no site da Prefeitura, o sjc.sp.gov.br.procon. Uma família de São Paulo está desesperada com o desaparecimento do cãozinho de estimação. O caso aconteceu no finalzinho do ano, quando eles passavam pela rodovia Carvalho Pinto, com destino a Paraty, Estado do Rio. O carro dele se envolveu em um acidente e, na hora do socorro, a cachorra, assustada, fugiu porque não estava presa a um cinto de segurança. Durante as férias escolares, muitas famílias costumam pegar a estrada e o animalzinho de estimação acaba indo junto. No fim do ano passado, o Paulo e a Sueli passeavam pela rodovia Carvalho Pinto, no trecho da nossa região, rumo a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Os dois levavam a labradora do casal, a Belinha. Ela era transportada no carro sem o adaptador de cinto de segurança que costumavam utilizar. Durante o trajeto, uma van bateu no carro da família que capotou na pista. Quando o socorro abriu a porta do veículo para o resgate, a cachorra, muito assustada, acabou fugindo. Estava de cabeça para baixo, presa no meu cinto, sem conseguir me soltar e vendo ela sair correndo. Então, foi desesperador. Até agora, a labradora ainda não foi encontrada. Problema que poderia ter sido evitado se o casal tivesse prendido o animal no equipamento de segurança. O carro tinha acabado de ir para a revisão e o pessoal sumiu com isso durante a revisão. Então, infelizmente, a gente ficou sem. Foi uma fatalidade que, justo nesse dia, não estava. O comandante da Polícia Rodoviária Estadual alerta que animais sempre devem ser transportados no banco traseiro. Ele explica que no banco da frente e solto, a chance do bichinho tirar a atenção do motorista é grande. Poderíamos configurar a atuação do artigo 169 do Código Transbrasileiro, que é dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança. E, por fim, também, quando o condutor transporta animais na parte externa do veículo. Seria com o animal com a cabeça para fora ou na carroceria do veículo. Aí também é uma infração do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 235, uma infração grave. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir de forma errada pode resultar em várias infrações, que podem ser de natureza leve, média ou grave. A multa pode chegar a R$ 195,23. Além do adaptador de cinto de segurança, que tem a fivela para fixar no veículo, outros equipamentos são recomendados para levar um pet no carro, como as caixas de transporte, que são fechadas, e os assentos para cães e gatos, que são abertos, mas tem esse gancho para prender na coleira do animal. Segundo a gerente deste pet shop, em Taubaté, durante as férias escolares, as vendas desses itens de segurança chegam a dobrar. O mais procurado é a caixa de transporte, que custa a partir de R$ 45,00. A caixa de transporte, até pela multifunção dela, de você poder carregar essa caixa, ela é a mais procurada, ainda mais procurada. Independentemente de qual item escolhido, o importante é transportar o animal sempre com segurança. Erro que o Paulo e a Sueli não querem cometer nunca mais. Isso é muito importante, é a segurança do próprio animal, né? Se você tem informações do paradeiro da Belinha, essa labradora que nós mostramos, entre em contato com os donos, ela foi vista a última vez, na altura do quilômetro 90 da rodovia Carvalho Pinto, pista sentido Taubaté, é a altura de São José dos Campos. O telefone é 011-983-27-22-22. Vem aí o Vale Urgente com o Tony Blade. Eu volto amanhã, uma ótima tarde para você. Fique com a imagem digital até ensolarada nesse início de tarde. Até amanhã.